Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um DSO News. E de longe vai ser o DSO News mais polêmico e controverso que eu vou fazer até agora. E eu quero ouvir sua opinião sobre isso. O fato é, o caso é de um policial civil, né, em Maceió, que teria agredido uma mulher porque ela demorou três minutos pra abrir o portão de garagem, né? Essa, pelo menos, foi a história veiculada pela denúncia que ela fez. Posteriormente, veio alguns outros vídeos, algumas outras informações e que mostra que essa história não foi bem assim como ela contou. Mas será que quem tá certo? O policial? Ela? Vamos dar uma olhadinha se houve legítima defesa, né? Um caso bastante interessante e eu preciso saber o que você pensa. Porque isso é muito interessante, né? Pra mim, eu consigo entender muito do meu público, de quem tá aqui, quem me segue, qual é o perfil e o que pensa em relação à atuação, não só policial, né? Mas a aplicação do direito penal como um todo. Porque, na realidade, o direito penal é uma ciência e nós temos que, às vezes, afastar essa questão muito pessoal e sentimental, né? E saber aplicar o direito de forma correta. Isso é muito importante, ok? Mas, antes de começar esse vídeo, eu queria fazer o convite que eu sempre faço a você. Conhecer o DSO é o projeto que eu coordeno, né? Seu professor do DSO, da parte do direito. Temos aulas aí de português, informática. É um curso completo pra carreiras policiais. Se você quer ser aprovado num concurso público, venha conhecer o DSO. Só tô deixando aqui pra vocês o link do nosso site. Você pode entrar lá e dar uma olhada nos projetos específicos que nós temos de prova. Essa semana tá sendo a prova da PC Pernambuco, né? O edital aí já tá pra sair agora. O curso já tá rolando. E nós temos também cursos por matéria anuais que você pode, então, suprir a sua dificuldade num tema específico, né? Pô, se a tua dificuldade de direito, eu vou ter o maior prazer em te ajudar a vencer esse tema na sua prova, ok? Bom, vamos começar, então, com as notícias. A primeira que eu quero trazer foi a primeira notícia que foi veiculada pela mídia, né? E isso daí levou em consideração a versão dela, da mulher que foi agredida, então, portanto. Vamos lá dar uma olhadinha no que a gente tem aqui, ó. Policial civil agride mulher por demora, entre aspas, de três minutos para abrir o portão. Piloto aviador atacou mulher de 30 anos com tocos e empurrões. Quando você olha aqui, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com o que sai na mídia. Porque, não sei se bem-intencionada ou mal-intencionada, a forma que sai sai é muito sensacionalista. E aqui dá a entender que o cara ali, né, é um completo sem noção, né? É agredir uma mulher porque demorou três minutos para abrir o portão. Quem olha isso aqui vai que é o voo? O que é esse cara? Eu quero saber quem é para a gente ir lá já atacar, né? Cancelar esse cara na internet. Olha ali o que nós temos, então, portanto. Um piloto aviador da Polícia Civil, policial de Alagoas, agrediu com sucos e empurrões uma mulher que tentava entrar no prédio onde reside seu noivo no bairro Jacarecica, né? Segundo o letim policial, o policial se enfureceu porque a mulher demorou para entrar no bloco. Localizado onde está, e vamos lá, né? A espera não chegou a durar três minutos. As informações são do site Metrópolis. A vítima, uma mulher de 30 anos, chegou à residência do noivo e por ter esquecido a tag, né, para abrir o portão eletrônico, buscou ajuda do porteiro do condomínio. Durante esse período, o policial civil, identificado com Cleiton Serpa dos Santos, 40 anos, também chegou ao local, e em um veículo irritado com a demora da mulher para entrar no prédio. Testemunhas relataram na delegacia de polícia que o policial começou a gritar e xingar e agredir a mulher de forma violenta, conforme registrado em um vídeo que evidencia o momento do ataque. Então, aqui nós temos, vamos ver o vídeo que nós temos soltado pelo Metrópolis, né? Tá aqui, aparece ele batendo mesmo nela, né? Agredindo ela, caída no chão. E ele falando, gesticulando, tem uma pessoa ali perto e tudo mais. Acho que é o filho, né? O filho, ele coloca o filho dentro do carro, né? O filho assiste tudo, ele coloca a criança dentro do carro. Ele tenta entrar, aqui já dentro já mostra a mulher discutindo, né? Brigando. Enfim, né? Tem essa parte do vídeo. É importante ver todo, né? O que isso aqui, muito possivelmente, é a parte que foi veiculada ali e tal. Ele agrediu ela aqui de novo, né? Vamos lá. E aqui ela tá indo pra cima dele. Bom, essa é a primeira notícia que nós temos. Olhando aqui nesse caso concreto, né? Pelo menos na versão que foi dada, ele responderia por lesão corporal. Juliano, mas é que seria um caso de lei Maria da Penha? Não, não é o caso de Maria da Penha. Por quê? Eles sequer se conhecem. Não existe uma relação familiar, doméstica familiar entre homem e mulher. Então, aqui não se aplicaria a lei Maria da Penha. Nós teríamos aí a aplicação do código penal e correria como se fosse uma lesão corporal normal, né? Aqui me parece que as lesões que ela sofreram não ensejariam uma lesão corporal grave ou gravíssima, tá? Mas ele responderia em tese por lesão corporal. Código penal 129. Vou até mostrar aqui pra vocês, pra gente deixar isso bem registrado. E eu quero que vocês aprendam com essa situação aqui, tá? Vamos lá. E principalmente com policiais também, com todos os policiais que vocês serão. Ofender a integridade corporal, saúde de outra e detenção de três meses a um ano. Seria possível aplicar aqui os institutos despenalizadores do GECRIM? Sim, sem problema nenhum. Porque não é um caso de violência doméstica familiar contra a mulher. Se fosse uma questão de lei Maria da Penha, aí não poderia aplicar. Então, ali, pra ele, tranquilamente, serviria uma transação penal, né? Uma composição civil e até mesmo uma suspensão condicional do processo. Mas o que aconteceu nesse caso concreto? Logo após, né? Toda a repercussão que teve, ele acabou sendo afastado. E aí veio uma outra situação, tá? Um fato novo que nós temos aqui, que foi o vídeo completo, né? O vídeo completo dessa situação. Então, ou seja, não foi bem assim como aconteceu, né? Pelo menos nessa divulgação do Metrópolis. E mostra que ele foi extremamente enviesado, né? E que isso não pode acontecer. Vamos lá dar uma olhadinha e vamos analisar juntos o que foi o caso concreto. Ó, vídeo completo mostra policial sendo agredido por nutricionista em prédio em Maceió. Opa, pera lá, mas foi o policial que foi agredido? Vamos dar uma olhadinha no que a gente teve aqui, então? Aqui tá a situação, né? A chegada da mulher no prédio, às 23h19. Ela para o carro, né? Na frente ali. Vamos acompanhar. Vai ao portão e fica por lá. Ela não entrou, não conseguiu entrar, né? Vocês vão perceber que o porteiro, ele vai entrar, né? Ele vai lá chegar. Ela simplesmente parou ali, né? O porteiro chega. Depois de quatro minutos, vai ao encontro dela para convencê-la a retirar o carro. Porém, ela não tinha autorização para entrar. Pô, qualquer pessoa razoável ia fazer o quê? Ia ficar parado ali? Assim, sinceramente, vão ter bom senso. Tô falando nada relacionado ao que aconteceu depois. Pô, você não pode entrar, você vai parar exatamente em frente à garagem do prédio? Né? Enfim. Mas vamos lá. Isso aqui não justifica qualquer tipo de agressão. Mas já percebe que o negócio ali já ia esquentar, né? Já ia azedar. E ele conversa, né? O porteiro vai e fala. E ele entra. Confusão anunciada. Certeza. Confusão anunciada. Passa um tempo, né? O vídeo tá acelerado aqui. A gente pode acompanhar junto. Opa, eu não tô mostrando o vídeo. Jesus, né? Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui um pouco. Aí eu quebro vocês, né? Tá aqui. Ele fala com ela, né? Ele pede pra ela sair do... Da garagem, né? Ele pede pra ela sair de lá. E daí ele espera... Ela fica no mesmo lugar. Pô, que é a confusão, né? A confusão não acerta. Passa um tempo. O vídeo acelera. Aí vai vir o carro do policial ali atrás. Ele para. E fica esperando pra poder entrar. E a mulher sabe. Ela tá vendo ali atrás, né? Isso aqui foi feito de forma proposital. Ela quis causar. Não tô falando que ela mereça ser agredida. Mas ela quis causar ali. Quis causar a confusão. E aí pegou, talvez, o cara no mal dia também, né? Não justifica. Mas vamos lá ver o que aconteceu. O morador desce do carro. Aí vai tirar a satisfação, né? Aí começa, né? Sua mãe é moça, né? E já começa lá, tal. Bate boca, pá, pá, pá. O que vai acontecer? O pessoal olhando ali. O porteiro só vigiando, né? Puxa de lado, tal. A criança sai, o filho sai. Tá ali fora olhando. Aí a mulher sai. Mão pra trás, né? E já vai encarar o cara. Né? Ele discute, discute, põe o dedo na cara. Dedo na cara. E olha, puf. Ela, ela. Você vê aqui. Você vê que ela vai. E ele não tá esperando, né? Porque ele viu ela com a mão pra trás, né? Tipo. E ela vai meter o dedão na cara dele. Ela, olha lá. Nossa senhora, né? Ela deu na cara dele e foi e revidou na hora. Juliano, e aí? Como é que fica? Como é que é a situação? Olha, eu não vou entrar na parte social em relação a isso. O que você pensa em relação à questão social? Homem não pode bater numa mulher em nenhuma hipótese. Mas ali, vamos pensar do ponto de vista penal, tá? E o que ele tem que responder por isso? Vamos lá. O que ele vai ter que responder? Ele sofreu uma injusta agressão. Ele sofreu uma injusta agressão. Ele poderia ter sido prudente e não ter revidado? Poderia. Mas na hora, é muito difícil de você julgar. Concorda comigo? Lá você puto. A pessoa vai te dar um tapa na cara? Eu não sei. Eu não sei. Ele foi, assim, como você reagiria, tá? Mas ali, ele vai poder alegar a legítima defesa. Claramente, ele vai poder alegar a legítima defesa. Porque ele sofreu uma injusta agressão. Ele foi revidor, né? Deveria ter revidado? Do ponto de vista social, um homem não pode bater numa mulher? Tá certo. Mas do ponto de vista penal, ela provocou com a injusta agressão e ele reagiu. Poderia ter feito de outra forma? Sei. É difícil a gente julgar de fora, né? Uma situação dele no calor da emoção. Do ponto de vista penal. Eu tô falando do ponto de vista social. Saiba diferenciar. Ele vai alegar a legítima defesa nesse caso? Ele vai alegar a legítima defesa com toda certeza. Ele tem argumentos pra isso jurídicos? Tem argumentos jurídicos pra isso, sim. E olha só. Depois que isso acontece, ele se afasta. O cara leva ele pra fora. Então, do ponto de vista penal, nós poderíamos pensar numa injusta agressão, legítima defesa, e ele se afastou. Se ele tivesse montado nela e descido a porrada, nossa senhora, excesso com certeza. Aí ele estaria muito ferrado nisso. E tem outra coisa muito interessante, que na denúncia dela, ela fala que ele falou toda hora que era policial, tudo mais. Enfim, eu só não sei se aconteceu. Mas, se ele fosse destemperado a esse ponto e puxasse uma arma, acabou a vida dele. Nem que ele não atirasse. Acabou a vida dele. 100% de certeza. Por quê? Ela, aparentemente desarmada. Se ela vai dar um tapa nele e ele puxa uma arma, meio utilizado, totalmente desproporcional no caso concreto, ok? É difícil, né? Você vê que é uma situação difícil aí, no caso concreto, pra se analisar, né? Há uma polarização. Eu tenho certeza que vai ter gente aqui nos comentários, eu quero ver esse comentário, que vai defender a ação policial, do policial, e vai defender a mulher. Vai ter pros dois lados, ok? Isso é muito importante a gente tomar cuidado na hora de fazer uma análise técnica, tá? Isso aí, o delegado vai ter um delegado, o juiz, o promotor, e ele vai e se afasta, né? Ele vai e se afasta. Ela, eu acho que ela vai, acho que é o menino, né? Ah, ela vai pra cima do carro, né? Ela tá ali, no carro. Ela tenta entrar no carro, tá lá batendo boca, né? Aqui. Eu acho que ela vai de novo e dá um tapa nele. E ele vai e revida, né? Aí foi essa cena que pegou. Na hora que ela dá o tapa nele, ele vai e revida, e daí ela cai e ele dá os tapos. Teve acesso? Vamos analisar aqui mais, né? O que vocês acharam nesse caso? E a confusão tá montada, né? A confusão já era, né? Ela levanta. Ela vai e tenta entrar no carro, puxa, ele puxa ela pra fora. Aí ele começa a empurrar. Em vez de bater, ele empurra, né? Ali ele não é. Ele empurra e tenta entrar. Aí acho que vai chegar algumas pessoas aqui. Vamos lá, as pessoas chegam. As pessoas chegam em volta. Aí o negócio já perdeu totalmente a mão. Se afastam. E a discussão lá rolando, né? Ele pega e sai. Ele vai e entra pro prédio. Nesse ponto, eu acho que daí... Talvez ele poderia ter feito desde o início, né? Ter saído de perto, evitado a confusão. Assim, é difícil, né? É uma situação difícil. Imagina, você tá no prédio. Você sabe que a pessoa ficou na frente do prédio pra incomodar, né? Eu acho que... Falar com a educação, fala, ó... Tira o carro, deixa eu entrar. Depois você coloca aí e tudo mais, né? Resolva o teu problema com o porteiro, com o seu noivo e tudo mais. Mas a pessoa já tava... Tava caçando confusão, né? Encontrou alguém disposto pra bater de frente. O cara não começou a agressão. Isso é importante que se deixe claro. Não foi ele que começou a agressão, tá? E isso, do ponto de vista penal, vai ter muita relevância. Vai ter muita relevância mesmo. E ele entra pro prédio. E aqui, pra mim, isso é muito característico. Porque ele sai da situação. Ele fala, pô, vai dar merda, né? E o que ela faz, ela vai atrás. Ela vai atrás. E aí, parte-se pra dentro do prédio. E aqui, pra mim, eu pensei uma coisa que é interessante. Ele afasta. Toda hora ela vem, ele vai afastando, né? Aí... E uma coisa que eu achei, assim... Eu percebi aqui, e vocês devem ter visto no vídeo, é que todos os ataques partiram dela. E aí, ele foi e revidou, né? Certo ou errado? Mas ele não tomou a iniciativa de começar as agressões, tá? A gente tem que levar em consideração. Ah, Juliano, absurdo. Galera, isso no direito penal, isso é muito importante ser levado em consideração, tá? Tudo isso é levado em consideração. Vamos lá dar uma analisada. Continuar o vídeo. Confusão. Nossa. O que eu fico olhando é o porteiro, né? O porteiro... Aí, o cara também apanha... Não, assim... Coitado é do porteiro, né? O maluco lá tá... Imagina você, porteiro. Você tá lá estudando pra concurso, né? Eu tenho muito aluno que é porteiro. Você vê um negócio desse acontecendo. Aí, você vê o barraco explodindo na sua frente. Você já fica preocupado. Você fala, se eu me meter aqui, vai sobrar pra mim, né? Investigação social e tudo mais. O porteiro lá, tentando resolver. O único ali que caiu de gaiato mesmo é o porteiro, né? E ele tomou um tapa da mulher ali, tá? Ele tomou um tapa da mulher ali. Dá pra ver ele? Ó, aqui, vou... Quer ver? Vou voltar aqui um pouquinho. Aí, tal. Ele entra aí... Aí, tá os três, né? O porteiro, o policial e a mulher, né? Aí, você vai ver ali que ele sai de perto e ela gritando, o porteiro segurando, o porteiro segurando e... Aí, ele tá lá segurando e tal. Ele tá saindo de perto. Aí, ele toma um tapa, né? Esse aí, ele nem revidou, né? Ele nem revidou. Aí, o porteiro puxa e apanha. Aí, você tá todo mundo de perto, né? Enfim. Aí, a situação... Eu sei que tá montado. Ela gritando, brigando. Tá vendo? Ela parte pra cima mesmo, né? Ela parte pra cima. Aí, o cara tentando fugir. Juliano, no direito penal, como é que funciona essa questão de legítima defesa? O cara tem que... O cara, a mulher, né? A pessoa que é agredida injustamente, ela é obrigada a ter que evitar a... A repelir a injusta agressão? Será que ela... Tem que tentar fugir primeiro, né? Seria que muitos iriam falar... Pô, ela bateu nele. Por que ele não saiu de perto? Ele não é obrigado. É diferente. Existem duas estudantes de institutos muito interessantes que caem em prova. Uma é estado de necessidade. E outra é a legítima defesa. No estado de necessidade, se você puder evitar a situação de perigo, você tem que evitar. Você não pode alegar estado de necessidade se você tinha a chance de evitar... Atingir o bem jurídico de terceiro. Agora, na legítima defesa, doutrina e jurisprudência são muito tranquilas, tá? Em relação a isso. Se você sofre uma legítima defesa, você não é obrigado a fugir. Você pode enfrentar. O direito te autoriza isso. E até a própria doutrina diz isso. O direito penal não te exorta a ser covarde. Eu não tô falando de situação de homem e mulher, mas em qualquer situação de legítima defesa, vamos pensar homem e homem. Então, vamos botar aí igualdade. Se um cara te agride injustamente, você não é obrigado a fugir antes. Você pode enfrentá-lo. Isso te autoriza a legítima defesa, diferente do estado de necessidade, ok? Então, levem isso em consideração. Do ponto de vista penal, ele não era obrigado a fugir. Se ele sofreu uma justa agressão, ele poderia repelir essa justa agressão. Aqui nessa parte final, ele realmente já tá fugindo, né? Eu acho que ali, acho que o sangue baixou, ele viu que ia dar merda, aí ele já começou a evitar ao máximo mesmo, né? Vamos seguir aqui. Mas, sinceramente, ele não partiu pra agressão. Não foi ele que partiu, né? Você vê que ela realmente quis, né? Enfim, o vídeo termina dessa forma. João, e esse caso? O que você acha no caso concreto? Eu vou te dizer o que eu acho que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer. Ele vai poder alegar a legítima defesa. E ele vai conseguir comprovar essa legítima defesa. porque, pelo menos na dinâmica do vídeo que eu vejo, né? E a gente acompanhou junto, a agressão partiu dela, né? Ele revidou, poderia ter evitado. Aí é uma discussão muito mais, assim, de opinião do que qualquer outra coisa, tá? Porque também vamos pensar num caso concreto. É muito fácil a gente fazer uma análise fora, né? Sentado na cadeira e olhando de fora. Mas, no caso concreto, não é fácil. Imagina, pega você num dia... Você, você, homem, mulher... Pega um dia que acontece uma situação dessa. Você vai ter autocontrole? Tão grande assim? Né? Tão grande assim? De ver uma pessoa... Enfim, é difícil. É muito difícil de julgar, tá? Aqui, evidentemente, não é um caso de lei Maria da Penha, tá? E fica claro aí... Algumas pessoas me perguntaram se poderia aplicar. Não, não dá pra aplicar. São dois estranhos, no caso concreto. Ele tá certo? Ela tá certa? Isso é algo que, assim... Na minha opinião, ninguém tá certo. O único que... Eu acho que o único inocente dessa história aí foi o... O porteiro. Ele ali, realmente, cara, que coitado nessa situação. Tomou porrada da mulher de graça ali, né? Enfim. Mas o policial, ele vai conseguir legal a legítima defesa. E eu acho que, assim... Dentro do que foi visto no vídeo, eu acho que ele consegue... Ele tem argumentos fortes pra conseguir isso aqui. Só que uma situação que é pior do que essa, na minha opinião, e que eu acho que vai pender muito ruim pro lado dela, no caso concreto, é se ele quiser, né? E nesse caso aí, eu fosse ele, eu iria pedir a instalação desse inquérito em relação à denunciação caluniosa. Por quê, Juliano? Porque, evidentemente, ela fez um boletim de ocorrência depois. E o que ela contou não é verdade, né? Não é verdade, assim... Pelo menos não da forma que ela contou, né? E ela tava lá esperando três minutos, né? E o cara foi e agrediu ela, assim, do nada, né? Foi alguma coisa, assim, totalmente gratuita. Que ela tava lá quietinha, esperando entrar. O maluco chegou e saiu dando porrada nela, agredindo ela, né? E foi o que ela colocou na delegacia. E a gente tem que saber que... Deixa eu até botar aqui esse tipo de penal bastante interessante vocês conhecerem, né? Tá aqui, ó. Denunciação... Peraí. Denunciação caluniosa. Aqui, ó. 339. Dar causa... Dar causa... A instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório. Então, aqui foi inquérito policial. De processo judicial, de processo de iniciativa disciplinar, de inquérito civil, de ação de improbidade de iniciativa, contra alguém imputando-lhe crime, infração ética, disciplinar, o alto e alto, o ímpobro e o sábio inocente, tá? Aí, nesse caso, né? Sei lá, ela vai... Aí, também, o que ela vai alegar? Fala assim, ah, não, mas eu acho que eu realmente sofri segressão e tudo mais. Mas, ali, com edição de imagem, se realmente houve edição de imagem, se foi um relato completamente mentiroso, né? Eu acho que ela pode, aí, sim, se complicar em relação à denunciação caluniosa. Eu não tô falando que ela tá errada e ele tá certo. Mas, a forma que foi passada, evidentemente, e a gente vê isso aqui na notícia, né? Que veio dessa parte, deixa eu botar aqui, ó. O policial civil agride mulher por demora de três minutos pra abrir o portão? Não foi bem assim. Isso aí, independentemente da tua opinião, você deu pra ver que não foi isso que aconteceu, né? E teve a filmagem. E aí, eu penso também, né? Na situação do policial que foi afastado, né? O cara deve estar passando maus bocados agora. E pra ele, graças a Deus, a imagem foi, a registro de imagem. Mas, isso é uma crítica também que eu faço à mídia, né? E vocês, como policiais, futuros policiais, né? Vocês têm que tomar muito cuidado na hora de... Assim, a sociedade, como um todo, ela julga. Isso daí, você não pode impedir das pessoas, é senso. As pessoas não têm senso. As pessoas são cruéis, né? As pessoas costumam ser muito cruéis em julgamentos afastados. Mas, você, como policial, você tem que ter muito cuidado, né? Por exemplo, um delegado que pega uma situação como essa, evidentemente, tem que fazer o registro, tem que se apurar. Mas, uma apuração, ela não pode ser assodada, apressada. E você vê que, realmente, olhando essa, pelo menos essa chamada de notícia, não me parece que foi exatamente isso que aconteceu. Não foi exatamente isso. Você vê aí que a discussão houve, né? Mas, a agressão partiu dela, né? Certo ou errado? Eu quero ver sua opinião aqui. Quero ver sua opinião aqui. Mas, a agressão partiu dela e ele vai alegar a legítima defesa, tá? Houve excesso? Tem que se analisar se houve excesso. Mas, eu acredito que, do ponto de vista penal, ele tem argumentos muito sólidos aí para alegar a legítima defesa, sim. Enfim, é um caso bastante polêmico. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, né? Mas, eu acho que é importante isso e traz uma discussão interessante. Eu acho que a gente tem que pensar nisso mesmo, né? Analisar os casos concretos mesmo, espinhosos. E, eu sei que vocês contam comigo para poder fazer essas análises. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deu bastante trabalho aí para poder pensar, analisar, assistir esse vídeo pelo menos 10 vezes antes de gravar esse vídeo, tá? Espero que você tenha gostado. Quero muito ouvir sua opinião. Vamos ser educados nesses comentários. Eu sei que, às vezes, vocês se inflam com isso e colocam aí, ficam se degladiando entre vocês. Só para mim, às vezes, que vem trazer a notícia, né? Mas, aqui é um canal para você poder discutir o direito como um todo, né? Então, isso é muito importante. Até porque a maior parte de vocês vão ser servidores públicos, muitos de vocês, inclusive policiais. Então, isso é legal de saber a sua opinião, ok? Muito obrigado. Se inscreva no canal e deixe seu joinha. Valeu!